Super Apps é um padrão que eu só tinha ouvido falar até agora e depois de um bate-papo aí com uma super profissional, que foi a Ana, eu tive um bate-papo muito bacana com ela, eu resolvi me aprofundar um pouquinho mais nesse padrão e estou trazendo aqui com exclusividade para vocês. E a base por trás desse conceito é reunir muitas funcionalidades, como se fossem vários apps em um único app. E aí você me pergunta, poxa vida Pizani, todo mundo já está culturado ali, acostumado a trabalhar com apps específicos para fazer coisas específicas, um WhatsApp para mensagem, um Waze ali para rota de trânsito e por aí vai. Então com tantos apps famosos, com tantos apps tão específicos e que funcionam tão bem, por que querer reunir agora isso em um único app, construir ali super aplicativos? Para que isso? E aí eu te respondo, o motivo é bem simples, quando você coloca tudo em uma única aplicação, fica muito mais fácil de você coletar informações de hábitos do usuário, como o usuário se comporta, como o usuário usa, quanto o usuário usa, cada funcionalidade do aplicativo. E pegando esses hábitos você consegue ofertar para o usuário uma experiência muito melhor para ele, uma experiência unificada, uma experiência de design única, forma de acessar as coisas totalmente unificada também. Então o usuário tende a se acostumar melhor, fazer ali todo um processo de empatia com o aplicativo de aculturamento, de costume, de como ele trabalhar e tanto experiência visual, como a gente falou ali, de cores, ícones, formatos, etc., quanto também forma de acessar, o jeito que você navega pela aplicação, onde ficam os menus. Então você centraliza isso numa experiência unificada, o que vai facilitar demais para o usuário se achar e conseguir extrair o máximo do potencial do app. Então eu não sei se deu para você perceber, mas essa é uma baita de uma oportunidade aí para as empresas ofertarem com muito mais assertividade, elas vão conseguir coletar muito mais informações dos usuários e vão conseguir ser muito mais assertivas ali nas ofertas de produtos e serviços para os usuários. Eles vão ter muita informação para trabalhar. E se for bem feito esse trabalho de análise, identificação, de comportamento, de hábitos, de necessidades dos usuários, poxa, as empresas vão nadar de braçadas e vão conseguir aí surfar no mercado totalmente novo, um mundo totalmente novo. A China já tem vários super apps, já tem até concorrência entre super apps lá na China. E isso tende a chegar aqui para a gente também no Brasil. Então para a gente fechar aqui a introdução com chave de ouro, a gente está falando de um conceito, tá bom? A gente não está falando de um padrão de arquitetura, de um framework, de uma tecnologia. Na prática, não existe uma tecnologia específica para super apps, tá? É como a gente está falando aqui, é um conceito de você agrupar funcionalidades, de agrupar o que seriam ali vários apps, funcionalidades para vários apps em uma única aplicação, né? Pensando na experiência única, pensando em atender melhor o usuário, entregar mais para o usuário. É um conceito diferente, tá? É simplesmente uma forma de pensar diferente. E tem aí alguns riscos que são muito importantes. Eles podem afundar totalmente a estratégia, né? Dizimar o que seria aí de benefício. E a gente vai falar deles ainda na sequência desse conteúdo. Bacana? Bacana?